Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago esse macarrão super fácil de fazer, econômico e sem falar que fica uma gostosura. Pessoal, bora lá fazer? Hum, que delícia! Bom pessoal, para começar a nossa receita, em um recipiente de vidro adicione dois chachês de molho de tomate. Vamos adicionar aqui também o tempero a gosto, estou colocando o meu, pode colocar, é opcional. Vamos adicionar também salsinha. Agora pessoal, vamos adicionar azeitona, também a quantidade opcional. E vou adicionar aqui pessoal, orégano. Hum, para dar aquele gostinho a mais no nosso macarrão. Agora pessoal, para dar um tchan no nosso molho, vamos utilizar 200 gramas de calabresa ralada. Bom pessoal, agora é só mexer bem, até incorporar esse molho. Pessoal, você que chegou agora no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Além disso, quero agradecer a todos os meus inscritos que tenham se inscrevido e ajudando o canal a crescer muito mais. Pessoal, essa receita não tem erro, além de ser prático esse macarrão. Hum, fica uma delícia! Olha como o molho fica bem incorporado. Bora lá montar? Vamos lá! Bom, já peguei aqui a minha travessa. Vou untar com manteiga, para que o macarrão não grude no fundo. Só untar mesmo, pincela com pincel ou com guardanapo. Não tem erro. Bom pessoal, esse aqui é o macarrão que vamos utilizar. É o macarrão tipo ninho, número 3. Pessoal, é só ir colocando de acordo com a sua preferência e arrumando aqui na forma. Bom pessoal, já adicionei todo o macarrão aqui na forma. E agora vamos colocar o nosso molho. Olha só como ele está bem incorporado. Vamos colocando aos poucos, até colocar em todo o macarrão. Música Pessoal, vou utilizar aqui também 300 gramas de presunto, sim, para ficar mais gostosa ainda essa receita. Você pode colocar mais ou menos, a quantidade pessoal é opcional, mas sem falar que fica uma gostosura. Música E para finalizar a nossa receita, vou utilizar 200 gramas de mussarela. Vamos colocar aqui aos poucos, em cima do nosso macarrão. Essa receita é muito rápida de fazer, é simples, é fácil. Colocar tudo aqui, levar ao forno, é magnífico essa receita. Vocês vão amar isso. E para dar um gostinho a mais aqui pessoal, também decidi colocar um pouco de orégano aqui por cima. Sendo que no molho também tem, mas eu gosto muito do orégano e isso é opcional também. Vou utilizar também algumas azeitonas, vou colocando aqui ó. Música Bom pessoal, agora vamos cobrir com papel alumínio. Vou colocar aqui ó, papel alumínio fica bem melhor para cozinhar. Não demora pessoal, de ficar pronto esse macarrão. É rapidinho, mais ou menos uns 30 minutos já está pronto. E já venho mostrar para vocês. Tcharam! Olha que delícia! Ficou muito lindo, sem falar o cheiro. O cheiro está maravilhoso. Bora lá cortar logo para mostrar para vocês como ficou. Deixa eu pegar aqui ó, a minha espátula. Vou tirar aqui para vocês verem. Pessoal, humm, está tão suculento esse macarrão. Olha só! Que delícia! Pessoal, não deixe de fazer esse macarrão. Vou cortar aqui para vocês. Humm, está uma delícia! E você, que gostou do vídeo, ficou até o final aqui comigo, bora lá fazer esse macarrão tipo ninho, muito rápido de fazer, simples e delicioso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Espero que gostem! Tchau, tchau!